A VOLTA DE OTSLEE E hoje, estamos numa missão de última hora para transportar os cavalos da minha amiga Marian, da Enseada de Alibut, para a Praia Kilcher. O transporte dos cavalos já virou uma tradição anual. Oi, Otto. Muito obrigada. De nada. Esse ano, precisamos pegar os cavalos logo, porque a grama da Enseada do Alibut tem um tipo de toxina. Quando a estação das chuvas começa no outono, a toxina toma conta e torna a grama venenosa para os cavalos. E esse ano, a estação das chuvas chegou adiantada. E nós fomos pegos de surpresa. Ela já perdeu um cavalo por causa da grama. Não pode perder mais. Temos que ir para lá agora. Temos mais uma hora e meia de luz e mais duas horas de viagem. Então, vai ser bem apertado. Estou sentindo um cheiro estranho. Ô, Charlotte. O quê? Pode dirigir. Sinto o cheiro de fumaça. Nossa, eu também. Por favor, preciso ir lá embaixo. Minha nossa. O que foi, Otto? Meu Deus. Ô, Charlotte. O quê? Pode dirigir. Sinto o cheiro de fumaça. Nossa, eu também. Por favor, preciso ir lá embaixo. O que foi, Otto? O que é? Eu não sei. Eu vou na sala de máquinas verificar. Cuidado! Não tem nada pior do que incêndio em barco. O calor é muito forte. Se vazar combustível e o fogo atingir o mar, vai ser muito difícil escapar de bote. Quer saber? Afogamento num barco é ruim. Mas se queimar e depois se afogar, é um pouco pior. Meu Deus, o que é? Desliga o motor. Rápido. Puxe as alavancas vermelhas. Só as vermelhas? Puxe as alavancas vermelhas. As do meio? As vermelhas. Até o fim. A arca arrebentou a correia da bomba hidráulica. Isso é ruim? Eu diria que muito. O barco ainda anda. Mas a correia da bomba hidráulica permite que a comporta desça e controla a âncora. Mas só que agora nada está funcionando. Se eu não abrir a comporta, os cavalos não podem subir no barco. Continua nessa direção. Eu vou ligar o gerador e ver se eu consigo mudar para o motor auxiliar. Aê! O motor auxiliar do gerador é um sistema mais lento, mas resolve um problema numa emergência. Muito bem. Meu Deus, Otto! Acho que o gerador está pegando fogo. Ah, meu Deus. O que foi agora? Droga. O que aconteceu? Super aquecimento. Aciona o desligamento de emergência. A gente não pode levantar e descer a comporta. A gente está ferrado. Vamos para a praia. Nós temos de dar a volta, voltar para a praia Kutcher e abortar o resgate. Eu quero estar em casa quando o Watsley chegar, mas eu preciso pegar os cavalos da Mary. Eu me sinto bastante dividido querendo fazer tudo, tentando estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vamos voltar, encostar o barco e consertar. É um transtorno, mas não tem outro jeito. A 100 quilômetros dali, a missão de resgate de Otto e Charlotte na enseada do Halibut sofre um grande imprevisto. A correia da bomba hidráulica está bem avariada. O gerador está esquentando. Temos que voltar para a praia e consertar. Nós precisamos consertar o barco logo para tirar os cavalos de lá e voltar a tempo de receber o Watsley. Está ficando muito escuro, espero atracar no lugar certo. Com certeza. Isso está me deixando nervoso. A escuridão dobra o perigo. Sem gerador, a gente não tem eletricidade, força hidráulica nem luz. E a situação é perigosa, tem rochas para tudo quanto é lado, que podem danificar a hélice e abrir um buraco no casco. Quer saber? Eu estou dirigindo por instinto. É, está difícil de enxergar. Eu vou atracar. Eu acho que aqui está bom. Sim, parece bom. É, atracando. Yahoo! Conseguiu! Eu vou tentar cortar o cabo. Tenha cuidado com esses cabos. Tá bom. Eles podem bater em você, Otto. A comporta tinha que descer, porque ela funciona como âncora do barco. É importante manter o barco estabilizado na praia. Minha nossa! Eu tenho que dar um jeito de cortar esse cabo. Acho que assim vai dar. Cuidado, querido! Isso! Ah, caramba! O meu medo, querido, é que o cabo bata em você quando você cortar. Vamos ver o que acontece. Cuidado! Caramba! Essa passou perto. Ah, meu Deus, Otto. Quase me matou de susto. Foi uma injeção de adrenalina, querida. A ideia é consertar o barco aqui na praia. Vamos consertar amanhã e sair para pegar os cavalos da Mary. A três quilômetros dali na praia Kutcher, Otto e Charlotte convocam o filho August para consertar o Constructor e poder retomar a missão de resgate na enseada do Halibut. Eu espero que consertem logo para a gente ir lá pegar os cavalos e voltar para a fazenda. Há tempo de receber a Jane e o Wattesley. Isso, abaixa um pouco. O que você está fazendo? Vamos levantar a tampa de alumínio para ver qual é o problema no gerador. Uau! Pronto! Puxa aí! Oh! Com cuidado, garoto! As correntes estão tão tensionadas que acabo ficando nervosa só de pensar que podem arrebentar. Como é que está aí, Charlotte? Aqui está tudo bem. Altura máxima. Precisa levantar um pouco mais. Ótimo. Agora dá a ré com ele. Coloca aqui. É sempre perigoso e assustador trabalhar com algumas toneladas sobre nós. Vai bater naquela coisa, Otto. Está batendo naquela coisa. Está batendo. Para frente, uns 30 centímetros. Muito bem, August. O gerador está enguiçado. E se eu puder consertar, tudo bem. Se não, vai demorar para usar o barco de novo. Ah, meu Deus! Olha só! O que é? Está vendo? É só um plug. Vai ser fácil da gente consertar. Caramba, hein? Que sorte a gente deu. Ele se chama plug de resfriamento, porque se o motor parar, o plug pode se soltar antes do bloco rachar. O plug corroeu, saiu e a água vazou. E o motor superaqueceu. Lá vem ele. Você conseguiu. Eu tenho um igual. Nas minhas pilhas de coisas, o gerador vai voltar a funcionar logo. Pronto, está tudo certo. Agora vai. Eu tenho um igual. Você conseguiu. Você conseguiu. E aí